Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Mais uma vez aqui no cemitério Saudade 1, aqui de Limeira. E na continuidade da série Desvendando os Jazigos, esse é o terceiro vídeo. Hoje a gente vai conhecer o Jazigo em forma de capela. Muito bonito também, uma imagem provavelmente da Imaculada Coração de Maria, lá no topo da capela. E isso aqui provavelmente é o Jazigo da família, vamos ver aqui, Marmorato, família Marmorato. Aqui algumas pessoas que já estão sepultadas neste Jazigo. E vocês podem ver aqui a data de nascimento e falecimento. É um dos Jazigos mais antigos aqui do cemitério Saudade 1. Os mais antigos são em formato de capela mesmo, pessoal. Para a família que tinha mais condições de construir, eles construíam nesse formato. Aqui a gente pode ver por dentro. Tem um pequeno altar, né? De madeira. Aqui provavelmente o pessoal guarda as coisas aqui, né? O pessoal que limpa a Jazigo. O que se destaca é esse altar muito antigo de madeira também. Ali as tampas, ó. As tampas... Do Jazigo em si, né? E aí Oh, você está dado os maus. O pessoal que limpa a Cappro. Ajuda o Biology. Uma pequena portinha ali em cima, aqui algumas galinhas para fazer o combate do escorpião. E mais algumas gavetas aqui por fora. Então esse é a jazigo em forma de capela da família Marmorato, aqui no cemitério Saudade um e nem meira.